Agora eu vi vantagem, meu filho. Royal bate recorde de vendas aqui no Brasil e oferece descontos de até R$ 3.000,00. É, americano, parece até piada, né? Mas não é não, meu filho. Vou te contar uma história aqui porque está nas melhores do ramo. A Royal Field está oferecendo um desconto de até R$ 3.000,00. Vou te contar em quais motos, tá? Até vi vantagem nisso aí. E registra o recorde de vendas dos últimos anos aqui no Brasil. Eu fiz um levantamento aqui pra nós com os dados que são publicados pela Fena Brav, dos emplacamentos de motos, e levei em consideração a Royal Field desde lá do ano de 2017 até o ano de 2024. Vamos dar uma olhadinha no crescimento da marca aqui no Brasil porque, aparentemente, a marca está bem empolgada com o seu crescimento aqui no Brasil. Mas será que é isso mesmo? E está dando desconto, cara, de até R$ 3.000,00 em alguns modelos. Será que cabe no seu bolso com esse descontão aí? Vamos dar uma olhada nessa história toda, americano. Mas antes, já faz o seguinte. Deixa um likezão no vídeo, se inscreve no canal e posiciona esse vídeo nas suas redes sociais. Deixa um comentário também, americano, porque ao fazer isso aí, você diz pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Beleza, americano? Outra coisa, rapidinho. Comprou um motoca, meu filho, quer customizar? O que eu tô falando? Tô falando de guidão sexo vácuo, tô falando de pedaleira, tô falando de acessórios em geral para o motociclista. Há um preço justo que você não gasta todo o seu salário para customizar e você tem até um parcelamento de 10 vezes sem juros no cartão. Entra lá na nossa empresa, no nosso negócio, no Moto Auto Custom. Fala direto comigo, vamos fazer um planejamento aí para você colocar um guidãozão legal na sua moto, um sissibar legal, um mata cachorro, um conforto, né? E uma customização sempre deixa a moto muito mais legal. Então chama a gente lá, entra no site, usa o cupom do Moto Diário, te dá um cupom de 10% de desconto, tá bom? Pra você, tem que ser inscrito no canal com o sininho ativado, tá? 10% em qualquer compra, é um descontão legal. Então eu tô te dando aí, Moto Diário, tudo junto, sem acento, vem falar direto com a gente, fazer sua customização, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano? Eu vou colocar um pedacinho na tela aqui pra vocês, da reportagem lá do WebMotors, cara, publicada aí na data de ontem. Royenfield bate recorde de vendas e tem promoção. Marca teve um crescimento de 50% nos emplacamentos no acumulado do ano e oferece bônus para Interceptor e Continento GT. Primeiro eu vou falar desse desconto aí, que são das duas motos, tá? E depois eu vou dar uma olhadinha nesses números, porque eu meio que não acreditei muito nesses números, não. Eu gosto sempre de olhar esse lado matemático, até porque nós temos um órgão aqui no Brasil que faz o registro dos emplacamentos de todos os veículos, né? Carro, moto, caminhão, tudo que tem que ter placa tá registrado aí e tem uma série histórica, né? Então eu resgatei aqui desde lá do ano de 2017, aliás, 2018, porque em 2017 a Roye teve uma venda muito pequenininha, tava acabando de chegar no Brasil, né? Começando as operações aí só em São Paulo, né? Não sei quem lembra dessa época aí, lembra que a Roye chegou com pouquinhas motos, né? E que mais chamou atenção foi a Classic 500, né? Que inclusive saiu de linha já há algum tempo, mas fez muito sucesso aqui no Brasil. Muito sucesso, muito especial. Eu mesmo fui chamado atenção por ela, né? Ao ver alguns amigos aí que tiveram a moto zero quilômetro, compraram em São Paulo e foi entregue no Brasil inteiro aí, tendo início as operações da Indiana aqui no Brasil por um grupo de empresários que acreditou na marca, né? Graças a isso aí que nós temos a Roye Field aqui no Brasil hoje. Mas o fato é que essas duas motos estão em promoção, tá? Tanto a Interceptor 650 quanto a Continental GT. Continental GT vende muito pouco, né, americano? Apesar de ser uma moto que tem a mesma plataforma da Super Meteor 650, que nós não temos no mercado, inclusive aparentemente a Roye só vai equalizar essas entregas da Super Meteor 650 para aquelas pessoas que já estão nas listas de espera, só vai equalizar isso aí no primeiro bimestre, até o final do primeiro bimestre de 2025, né? Então estamos falando aí até final de fevereiro, início de março do ano que vem, para só então pensar como é que vai ser a logística dessa moto aqui no Brasil. Eu não vou falar sobre esse assunto de novo, porque nós já falamos ostensivamente aqui no canal, né, de falta de kits, CKDs para montar essas motos, uma falta de sincronia aí com a fábrica, mas parece que isso tudo já está sendo regularizado. Então no ano que vem, essa moto, provavelmente em algum momento do ano que vem, que não dá para precisar, quando essa moto será disponibilizada à pronta entrega. Eu particularmente, né, e aí é uma opinião minha, acho que só lá para o depois do meio do ano, antes disso não precisa ter esperança nenhuma. Mas o fato é que a Intercept 650 está na promoção com desconto de R$ 2.000,00, tá? E nós temos também a Continento GT 650, que está na promoção com um desconto de até R$ 3.000,00, né? Então a GT sai de R$ 32.990 para R$ 29.990,00 e a Intercept 650 sai de R$ 30.990,00 para R$ 28.990, né? Então tem essa questão aí, procura no seu concessionário. Para mim é queima de estoque, tá? Queima de estoque com os modelos mais antigos. Já não sei se a nova entra no pacote, elas com roda de liga leve. Provavelmente você vai encontrar só com roda raiada. Só o que está sobrando no estoque. Esse seria o Royal Field Black November, né? Uma alusão aí, o famigerado Black Friday americano, que aqui no Brasil a gente sabe que é Black Fraude, né? Então, já sabendo dessa história toda aí, então tendo dito isso aí, eu fui fazer um levantamento do número de vendas dessas motos aqui no Brasil. Vou colocar na tela para vocês. Eu fiz até um gráficozinho. Fiz o dever de casa, meu filho. Então dá o likezão para nós aí. Se inscreve no canal, porque esses vídeos dão muito trabalho. Até ajeitar minha câmera aqui, para você ficar mais centralizado comigo. Vamos lá. Coloquei na tela aqui, gente. Vendas da Royal Field nos anos de 2018 a 2024, ano a ano, tá? Lá em 2018, ela vendeu 522 motos, que também estava chegando em 2017, né? E foi uma operação mais tímida, o pessoal não conhecia. Aquele lance de explicar para todo mundo o que era a marca, né? Muita desconfiança. Esse negócio ficou mais ou menos no banho-maria muito tempo, tá? Então, 2018, 522 motos. Em 2019, 1.445 motos. Em 2020, 2.404 motos. É interessante pegar esse período aí, porque foi um dos períodos de maior aumento. Proporcionalmente, esses aumentos, eles são interessantes, né? Porque, por exemplo, você pega 2018 com 522 motos, né? 2019 com 1.445 motos. Isso aí, por si só, dá um aumento de 176,82%. Você partir de 522 para 1.445, é um aumento muito grande, né? Nos anos posteriores, eu vou pegar 19 para 20, saindo de 1.445 para 2.404, nós temos um aumento um pouco menor, mas também ainda muito alto, né? Porque, para quem não tinha nada, começa a vender alguma coisa, você tem aumentos grandes, né? Dá 66,37% de aumento, tá? De um ano para o outro. Quando foi de 2020 para 2021, mas mais especificamente em 2021, né? Que teve um aumento aí de 2.404 motos para 6.538, foi um aumento muito considerável também. De 171,96%, né? As vendas triplicaram, né? Mas teve um evento aí, né? Um evento bem interessante para a gente observar, até coloquei no gráfico aqui, que foi a chegada da Meteor 350, né? Bem atrasada, tinha sido lançada lá no ano 2020, na Índia, né? No meio da pandemia, etc. Chegou por último aqui no Brasil. Mas chegou e nos deu um recado muito interessante, que é o que realmente representam as vendas da Hohenfield aqui no Brasil, que são as motos da plataforma J. São as motos de 350 cilindrados. Dá uma olhadinha nos dados, como é que eles ficam nos próximos anos. Lá no ano de 2022, tivemos um saldo também, mas menor, né? Com a entrada aí da Classic 350, né? De 6.538 motos para 10.126, né? Isso representou um aumento de 54,88%. No ano subsequente, 2023, 12.436, um aumento de 22,81%. E no ano de 2024, que é esse ano que a gente está agora, que não fechou o ano ainda, a Royal já tem um total acumulado aí de 14.192 motos até o mês de outubro. Lembrando que nós não temos resultados ainda nem de novembro, nem de dezembro, porque o de novembro sai em dezembro e o de dezembro só sai em janeiro de 25%. Mas isso aí representa um aumento de 12.12% com relação ao ano de 2023, que foi o ano passado. Vamos voltar aqui para essa história toda, tá? Isso é um resultado bom? Cara, é bom. É bom. Obviamente que é bom, né? E para aquelas pessoas que ficam bravatando aí na rede social que a Royal Field vai sair do Brasil, quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente está vendo um crescimento, um aumento positivamente relacionado em relação ao tempo, né? À medida que o tempo passa, a Royal tem vendido mais motos. Ela não teve nem um ano, né, desde 2018, que ela vendeu menos motos do que o ano anterior. Está certo que isso também foi uma tendência para várias marcas, né? Várias marcas aí tiveram essa tendência de aumento aí. Hoje, a Royal Field aqui no Brasil, ela está na sétima posição, tá? Das marcas mais vendidas. Mas fica atrás, obviamente, de Honda e de Yamaha. Por incrível que pareça, fica atrás da Hauju. Hauju vende mais motos que a Royal Field aqui no Brasil. Com certeza absoluta, fica muito atrás da Xineray. A Xineray está na terceira colocação, né? Hoje você tem Honda e Yamaha, Xineray, que mais vende motos aqui no Brasil. Mas a Royal está nessa sétima colocação desde o ano de 2023, né? Lá no ano de 2022, ela esteve na quinta colocação. No ano de 2021, estava na sétima. Então, ela vem oscilando aí de quinta para a sétima, né? Dependendo aí das marcas e das vendas das marcas todos os anos, né? Para mim, hoje, o grande calcanhar de Aquiles da Royal Field é a Super Meteor 650. E também são os atrasos nos lançamentos das novas motos com relação ao exterior. Os lançamentos no exterior, né? Então, estamos falando aí já motos que já foram lançadas há muito tempo. Não são nem novidades mais e que ainda, infelizmente, não foram lançadas aqui. O que gera uma grande frustração na população. Estou falando de Himalaya 450, que já deveria ter sido lançada há muito tempo, porque já chegou no mercado mundial há muito tempo. Falo de Shotgun 650, que já foi apresentado em vários eventos de motos aqui no Brasil. Inclusive, ninguém nem aguenta ver essa moto mais nos eventos e não chega no concessionário. Então, isso vai causando, de certa forma, uma antipatia de algumas pessoas para com a marca, né? E, obviamente, o sucesso de vendas de qualquer marca, ela não está totalmente ligada ao crescimento. Se for pegar o quesito crescimento, a Royal Field tem um crescimento legal. O gráfico nos mostra um crescimento até considerável nos últimos anos, né, cara? Partindo de 522 motos para 14.192, em lugar nenhum do mundo, isso aí é um crescimento inexpressivo. Não é? É bastante expressivo. Mas a consolidação de uma marca, ela depende de outros aspectos. Vamos falar, assim, de popularidade, de atendimento da demanda, de expansão no mercado. O aumento das vendas, eles podem sugerir que a marca está se expandindo, mas tem que ter um cuidado com o consumidor. Nós precisamos também ter uma fidelização, que é o atendimento na concessionária, um aumento da rede de concessionários, uma prestação de serviço no pós-venda, principalmente com manutenção. Tem que estar bem estabelecido isso aí, porque, caso contrário, a marca, ela começa a perder credibilidade, né? É o que acontece, infelizmente. Então, não é só venda. Em relação ao número de vendas, realmente tem um crescimento, né, considerável, parabéns, mas não é só venda. A crítica que fica para mim a Roenfield aqui no Brasil, que é uma crítica construtiva, sempre é uma crítica construtiva, né, de que melhore a rede de concessionários, parece que vai acontecer para o ano que vem, né, Chegando aí a 32, 33, 36 concessionários, Brasil afora, ainda é muito tímido isso aí, e que tem uma pronta entrega nas peças, né, para que as pessoas não deixem as motos três meses paradas nas concessionárias. Fazendo isso aí, eu acho que o sucesso, ele está garantido. E um precinho legal também ajuda muito na fidelização do cliente. Beleza, americano? Chegou até aqui, meu filho. Hoje é segunda-feira, uma semana abençoada. Comenta aí para nós. Royal cresceu. Para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Então é o seguinte, uma semana abençoada para você, para a sua família, cheia de energia positiva, paz, e que nós possamos romper em fé nessa semana que se inicia. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira especializada em roupas para motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões, xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no lockclothes.com, ou seguir os perfis aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal, e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria e feitos com muita dedicação, focando no conforto e qualidade para o cliente.